E aí gente! Hoje eu vou fazer o vídeo de favoritos de novembro. Eu fiquei um tempo sem gravar vídeos favoritos, acho que uns dois meses, se eu não me engano. Mas é que normalmente eu não tinha nada novo, meus favoritos eram os mesmos. Então, agora que mudou, eu vou mostrar pra vocês quais são. E meu primeiro favorito é o batom que eu tô usando, que é o Cereja Berê, da Quem Disse Berenice. Que é uma cor muito, muito linda, perfeita pro verão, ela é bem vibrante. É um rosa meio coral. Ah, que bonitinho, tem escrito se joga nele. Eu não tinha visto isso, que fofo. É um rosa meio coral, meio alaranjado, e dependendo da luz que você tá, ele fica um pouco diferente o tom. Eu achei ele bem, bem bonito. E ele é mate, que pra mim é sempre um plus, assim, ó, eu não gosto de gloss, então, perfeito. O segundo favorito, e também um produto que eu tô usando agora, é esse rímel da L'Oreal, que é o Volume Million Lashes. Ele foi meu favorito, eu não sei se foi esse, foi um outro que é pretinho aqui na frente, agora eu tô na dúvida. Mas por um tempo, e agora eu voltei a usar, e algumas vezes, enquanto eu usava ele, perguntaram se eu tava de cílios postiços. Então, isso é sempre bom. Normalmente, eu não gosto daqueles cílios que você passa tantas camadas que fica tudo juntinho, sabe? Fica tipo, três cílios. Fica preto, fica enorme, mas fica muito cílio. Então, eu passo só duas camadas dele, e eu limpo bastante o excesso. Eu tô aqui com o papelzinho imundo de rímel, pra vocês verem, eu tiro bastante. A cerda dele é amarelinha, então eu tiro, já que você praticamente consegue ver a cor da cerda. E eu passo, e fica super separadinho, fica muito alongado, fica o cílio perfeito. Então, eu gostei bastante dele, ele voltou pros meus favoritos, e é o único rímel que eu tô usando ultimamente. O próximo favorito, na verdade, é um livro. É um livro de maquiagem, e é esse aqui. Olha a capa, que legal, vocês conseguem ver? Ele muda, tá vendo? É do Marcos Costa. O livro é muito legal, olha gente, ele tinha pintado de preto, o livro é todo... Sujo um pouco a mão. Por dentro, ele tem umas fotos, assim, umas inspirações, mostra como fazer algumas coisas, tá vendo? Olha que linda! E é bem legal pra inspiração, tem como fazer alguma coisa, alguma coisa de maquiagem, tem bastante coisa estilo... Bastante foto estilo editorial, que eu adoro. Então é muito bom pra inspiração, é um livro bonito, as fotos são bem bonitas. Eu gostei bastante desse livro, foi um achado, na verdade, eu entrei na loja, na livraria procurando outro livro e encontrei esse. E eu gostei bastante, então, esse é o terceiro, terceiro, terceiro favorito de novembro. O quarto favorito é esse Color Tattoo da Maybelline. Color Tattoo... Color... Gente, Color Tattoo em geral é um grande favorito pra mim, porque eles são perfeitos. Eles não saem com o tempo, não craquelam, as cores são lindas, tem milhões de opções. É... eu sou... eu gosto bastante. Mas esse aqui, que é o Toughest Taupe, é uma cor... é meio cor de burro quando foge. Mas é uma cor que dá, assim, com tudo. Você pode usar ela como base e passar, tipo, um marrom por cima, ou um preto. Ou você pode usar ela só nela, só por ela, assim, ou faz um esfumadinho preto no canto. É uma cor bem bonita. Quando você é com preguiça de passar maquiagem também, ela é ótima, né? Você passa só ela e pronto, não tem muito... não tem muito que dar errado. Então, muito bom pra isso mesmo. E o meu último favorito, e um que eu tô super animada, é esse Banco Imobiliário com temática de Zelda. Oh, gente! Que máximo! De Banco Imobiliário já é, assim, um dos meus jogos favoritos. E assim, então... eu amei. Eu vou mostrar rapidinho pra vocês algumas coisas legais. Uma das coisas que eu mais gostei, na verdade, do jogo, é que as pecinhas pra você andar, são pecinhas... Olha, que fofura! São pecinhas, assim, tipo, muito bonitinho, muito bem feitinho. E da minha tatuagem... Ah, sério, isso é muito gracinha, muito bonitinho. Pra vocês verem, o tabuleiro é assim. É assim. E eu achei que o máximo... Eu não tenho certeza se vende no Brasil. Eu ganhei o meu, na verdade, compraram, tipo, sei lá, Ebay, uma coisa assim. Por aqui eu não tenho certeza, mas dá pra encontrar no Ebay ou Amazon ou... Então, adorei! E esses foram os favoritos de novembro. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!